Música Muito boa noite, bem-vindo ao Jovem ao Saíl, é como sempre com o advogado Moisés Apsan. Boa noite Moisés. Boa noite Imário. Para além de muitos temas que já temos vindo a abordar aqui no programa Você e a Lei, hoje vamos falar de uma coisa que tem sido quase inédita nos comentários do Moisés, que é contrato de casamento, contrato nopecial, pré, depois do casamento e até mesmo para um possível divórcio ou uma separação. Gostaríamos, portanto, que o Moisés nos definisse e nos comentasse estes três tipos de contrato nopecial. Sabe o que é? Em muitos anos eu estou fazendo divórcios amigáveis para os clientes e tem vezes as pessoas entram e falam que eu quero um prenuptial agreement, um contrato prenuptial. Ou eles já estão casados e eles querem resolver mais problemas, eles querem um postnuptial, um contrato depois do casamento. Ou o terceiro é, eles querem divorciar e tem umas propriedades, tem as crianças que entram no acordo. Hoje eu pensei, seria uma boa ideia para nós falar um pouco de prenuptial, porque tem uma grande confusão com isso, porque as pessoas não entendem o razão para esse contrato e não entendem se precisa ou não precisa. E a verdade, muitas vezes, não precisa. Não é necessário um contrato prenuptial. Não é necessário, porque a razão que eles querem esse contrato já está incluído na lei. Entende? Então, eu vou explicar assim. Quando você casa com uma pessoa, o que acontece? Tudo dinheiro que você tinha antes do casamento, toda propriedade que você tinha antes do casamento, se você continua num banco com seu nome, ou deixa a propriedade no seu nome, sempre vai ser céu. Você não precisa de um contrato que fala, eu tenho esse terreno, eu comprei 10 anos atrás, agora eu caso. Você não tem que preocupar que o esposo vai receber o terreno, porque era antes do casamento. Então, essa é uma coisa que as pessoas pensam que precisam de um contrato para resolver essas coisas. O homem tem 50 mil dólares no banco, ele guardou por muitos anos, ele está acumulando isso, agora ele casa e tem medo que a esposa vai receber serviço e tem problema. Mas isso nunca vai acontecer se está no nome dele. Claro, se um dos dois tem uma casa, comprado antes do casamento, e agora eles estão casados e eles vão, não sei, referenciar a casa. E eles querem um pouco mais dinheiro. Então, o fiscal do banco fala, vocês estão casados, tem que assinar junto. O minuto que ele põe o nome dela na casa, agora é uma história diferente, porque isso, embaixo da lei, é um presente de um esposo para uma esposa, uma esposa para um esposo. Então, o minuto que escreve o nome no título, acaba com esse direito que você tem antes do casamento. E essa é uma coisa. Segundo, as pessoas têm medo. Se eles têm uma herência... Recebem uma herência de alguém. Eles têm medo que vai receber uma herência e o esposo vai receber esse dinheiro, se eles divorciam. Mas isso nunca acontece, porque a herência está fora do esquema. Então, se fica no seu nome, você vai ficar seu, sempre se você divorcia. É um pouco diferente se você morre. Se você morre e você faz um testamento e você fala um testamento. Eu odeio o meu esposo, ele me enganhou por muitos anos, ele tem 10 noivas, mulheres em todos os lados, então eu vou dar zero para ele, eu vou escrever aqui, nada para esse homem. O que acontece? Ele vai receber um terço do que você escreve no testamento. Tem sempre o direito a um terço da herança. Um terço. Cada estado é um pouco diferente. Então, se a pessoa morre, claro, é uma coisa que pode ter problema e o prenupto ajuda. Agora, dinheiro, quando você trabalha depois do casamento, tudo que os dois ganham é dos dois. Então, se o esposo está ganhando 100 mil dólares por ano... Mesmo que façam os depósitos de dinheiro em contas separadas? Sim, um contrato prenuptocial, eles abrem dois diferentes depósitos de dinheiro. Ele ganha 50 mil e ela ganha 10 mil por ano. Ela guarda mil dólares cada ano, ele guarda 30 mil dólares por ano, não sei. Agora, acaba 10 anos, eles vão divorciar, ele tem 300 mil dólares, ela tem 15 mil dólares. Os dois vão repartir tudo. Porque todo o dinheiro... Mesmo os titulares das contas estarem nomes independentes, singulares. O nome é do Della Odell. Vai ser dos dois, porque não tem um prenuptial agreement, um contrato prenuptial. Então, tudo o que eles ganham depois do casamento. Então, tem pessoas que querem resolver esse problema. E o problema é se um morre e tem um testamento. Então, aí eles criam um prenuptial agreement, um contrato de prenuptial. Esses contratos falam... Claro, tudo o que você tem antes é seu, porque isso é lei, mas tudo o que você tem depois do casamento. Então, se você recebe um salário e você pega seu próprio dinheiro depois do casamento e compra um caro no seu nome, sem o contrato prenuptial, o caro é dos dois. Com o contrato prenuptial, o caro é seu, porque está só no seu nome. Essa é a diferença. Essa é uma grande diferença. É a diferença de quem deseja obter um contrato nopecial e dos casais que não têm contratos nopeciais e apenas regem-se sobre a regulamentação da lei nopecial. Sim, porque muitas vezes o que acontece, o esposo fala Eu estava trabalhando todos os dias, 12 horas por dia, e agora ela recebe metade? Sim, ela, metade. That's it. Agora, o que acontece também é como você gasta o dinheiro na casa. Se você não tem o prenuptial, o contrato, depois que você casa, todo o dinheiro que você ganha é dos dois e tudo é repartido metade, 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 não metade, é tudo junto. Quando você tem o prenuptial, você pode modificar isso. Pode falar que todas as despesas são divididas metade, metade. As pessoas gostam disso, tem pessoas que querem fazer assim. O outro dividido através de quanto cada um ganha. Então, se ele ganha 75 dólares por semana e ela ganha 25, ele paga 75% de todos os gastos. E continua assim. Se eles querem ter umas coisas junto, eles abrem um outro conto de banco com os dois nomes e põem dinheiro aí, agora está junto com eles. Então, se tem um divórcio, o divórcio não vai olhar nas leis de divórcio, vai olhar no contrato que foi feito. Agora, esses contratos podem ser para a vida inteira ou podem ter um tempo. Então, se você se quer para a vida inteira, ninguém recebe nada, se divórcia. Então, para mim, eu não gosto desses contratos. Eu falo razão. O homem e a mulher estão casados, eles têm crianças, vivendo junto a vida inteira. Ele mora em 70 anos de idade, ela tem 65. E ela recebe nada. Para mim, eu não gosto desses contratos. Eu prefiro o contrato primo oficial, tem um limite. Não sei, 5, 7, 10 anos. Quando alcança esse tempo e os dois sabem que é uma relação sólida, tem que morrer. É o tempo, normalmente, que a pessoa necessita para perceber que a relação é para a vida. Sim. E não é apenas meramente temporária. O problema é que, nesses dias, tem muitos casamentos de migração. Então, o homem ou a mulher tem medo que o outro está casando só para receber o green card. Então, aí, eles estão nervosos e eles querem esse prenuptial porque não querem o problema. Eu entendo isso, mas também, nesse caso, se a pessoa vive 10 anos juntos, é óbvio que não é com o green card, porque o green card você só precisa estar vivendo junto uns anos e nada mais. Pela experiência que vocês têm como advogado, existem muitos casais a desejarem fazer um contrato nupcial, pré-nupcial e para depois do casamento? Sim. Tem uma quantidade de pessoas que assinam esses contratos. Não é muito, pode ser 10%. Eu tentei para levar para a minha esposa, quando eu casei, ela quase me matou. Eu falei, ok, ok, esquece disso. Mas, no fim, não é nada porque eu já estou há 17 anos casado com ela, então não importa. Mas, sim, tem uma percentagem de 10 ou 15 pessoas que querem fazer. Agora, no meio do casamento, é menos pessoas que querem fazer. Mas, no final de um casamento, aí, que fazemos muito, metade dos divórcios, precisam de um contrato. Porque eles têm uma propriedade, têm que saber o que vão fazer com as crianças. Então, eles querem dividir tudo, direito de visitar as crianças, se vai ser custodia joint com os dois ou separado, ela vai ter custodia ou ele, direito de levar a criança fora do Estado, quanto vai pagar, e se ajudar, vamos falar, a esposa, mantenimento, se ela precisa um pouco de dinheiro. Essas coisas têm que estar escritas no contrato. E, normalmente, metade dos divórcios precisa desse contrato. Falando agora nos divórcios, quando há um divórcio entre um casal, e se, por exemplo, os filhos ficam sob a custódia da mãe, e o pai não tem condições de assegurar a alimentação dos filhos? Ou o pai... Se não tiver condições mesmo, o que é que pode acontecer aos filhos? E à mãe? Enfim, à família? Se ele não tem dinheiro e ela não tem dinheiro, óbvio que eles vão pedir ajuda do governo. Portanto, existe sempre uma alternativa... Claro, claro. Sempre que tem uma solução para dinheiro, ajuda do governo, claro, não é a melhor solução. Também é uma coisa importante para os pais. Eu já vi muitos casos que, quando eles divorciaram, a vida estava um pouco diferente, a economia estava diferente, nós sabemos agora que está acontecendo uma loucura que está acontecendo agora, mas eles entraram no acordo, vamos falar que ele paga 200 dólares por semana, tudo bem, naquela época ele estava ganhando mil dólares por semana, no problem, pagava. Passou um ou dois anos, crise econômica, agora ele está ganhando 500 dólares, mas ele está escrito 200 dólares na ordem do juiz, e ele fala para ele, não posso pagar, não posso pagar, e ele dá 100 dólares. O que está acontecendo? Ele está pagando 100 dólares, mas o arquivo mostra que ele tem que pagar 200, e vai acumular, acumular, acumular. Tem pessoas que fazem isso e depois voltam um dia na corte e, por qualquer razão, deve 30 mil dólares. E o juiz não vai voltar para trás, vai do hoje para frente. Então, se você tem que pagar child support para a criança, ou mantenimento para a esposa, e uma coisa acontece que você não pode pagar, você tem que correr para a corte, para fazer uma coisa que se chama downward modification, para fazer a modificação para baixar. E isso eles podem fazer muito simples, com advogado ou sem advogado. Porque o website da corte, esses dias, tem um sistema para pessoas sem advogados fazerem isso. Então, é muito fácil. É muito fácil, você só preenche. Eu tenho a ordem para pagar 200 dólares por semana, eu não posso pagar isso. Veja o que aconteceu, eu perdi meu trabalho, aqui está a prova, meus impostos daquele ano mostrou 50 mil, meu imposto do ano passado mostrou 25 mil, e aqui está o meu último pay stub que mostra menos dinheiro. Eu pido para o juiz agora abaixar, e ele vai abaixar. Então, a pessoa não pode esquecer isso. Não tem alternativa, tem mesmo o que baixar perante as condições económicas. Não pode ser relaxado e falar, eu tenho acordo com a esposa ou com o esposo, não me preocupo disso. Um dia você vai preocupar. Então, o minuto que não pode pagar, vai na corte. Nós vamos voltar a este tema sempre que se justificar. Vamos, para já, ler alguns e-mails sobre outros temas, de espectadores que enviaram as suas perguntas. Lidiane, que vive em Massachusetts, e diz o seguinte, gostaria de saber se existe alguma maneira de se legalizar através do meu filho, que nasceu aqui e tem seis anos. Ok. Bem, para legalizar através de uma criança americana, a criança tem que alcançar 21 anos de idade. Não menos. Nenhum dia menos. Então, ela vai precisar esperar até que a criança alcança 21. Agora, falando isso, tem outra coisa que poderia acontecer. Se você está aqui dez anos ou mais, e tem uma criança americana, e a imigração começa a deportação, aí você tem direito, embaixo da lei de dez anos, que chama Cancellation of Removal, e você pode mostrar para o juiz que seu filho ou filha americano vai sofrer se você tem que sair do país. E se você prova que você é uma pessoa boa, você nunca tinha problema com a polícia, e sua criança vai sofrer, aí você ganha o green card durante o processo de deportação. Mas, afirmativo, para preencher papéis e pedir para o green card, tem que esperar até que tenha 21 anos de idade. Então, esperamos que a Eliane e a Mesa Chusa tenham ficado esclarecidas. Vamos agora fazer um brevíssimo intervalo. Voltemos daqui a pouco a seguir à publicidade. Até já. Tchau. 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 Obrigado.